A Hora da Poesia Espírita, com Merlânio Maia Oi, 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 meus amores, o poeta Merlânio Maia trazendo poesia para a tua vida. Você que nos assiste da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova ou do nosso canal do YouTube, deixamos um abraço apertado, vai lá no nosso canal, se inscreva para receber poesia toda semana, às vezes eu boto três, quatro poemas numa semana só, trago novidade, canções eu boto lá, notícias dos trabalhos que nós temos, e o poema de hoje que eu trago para você é Espera, ante o perigo e a carência, somente o valente espera. Aguarda, pensa e decide, já o fraco se desespera. Aprende a ter paciência, entre a fé e a persistência, tudo tem tempo passão. Resguarda os temores teus e espera o tempo de Deus. Acata os desígnios seus e a terra e os céus se abrirão para o teu nobre coração. É verdade, meus amores. Abre o teu coração para as verdades do amor. Ama, tudo fica melhor. Perdoa aquele agressor, leva a tua vida mais leve. Envolve aqueles que tu ama. Diz, eu amo. Eu te amo. Abraça o filho, a filha, a mãe. Abraça até a sogra. Porque a tua vida é de paz e de amor. Até o próximo poema, meus amores.